A broca do kit de guiada, ela precisa ser mais longa, que a gente tem que levar em consideração que agora a nossa referência passa a ser a anilha. E normalmente essa anilha, ela está, olha só, vou falar em milímetros agora, é muito técnico, essa anilha normalmente está a 9 milímetros, quase 10 milímetros, quase 1 centímetro acima da plataforma do implante. Ou seja, eu preciso ter uma compensação nessa broca de tal forma que eu consiga frezar pelo menos a maioria dos comprimentos. Bom, então assim. E dependendo do kit mais antigo, eu já passei por isso, tá? Eu comecei com um kit que só tinha broca longa. Porque essa não é broca longa, é broca de kit de guiada. Então, em determinadas regiões, eu não conseguia frezar, porque a broca é longa. Mas o que a gente fazia nessa época? Usava a broca curta do kit convencional. Hoje em dia já não tem esse problema, a maioria das empresas já trabalha com todas as brocas. Dá de comprimentos diferentes, justamente para compensar a abertura de boca. Então, assim, se você for escolher um kit, tem que observar se ele tem dois tamanhos de broca. Kit com passador de fresa, tá, gente? Kit sem passador de fresa, não vai precisar disso. Kit com passador de fresa, obrigatoriamente, tem que ter dois tamanhos de broca. Se não tiver dois tamanhos de broca, você vai usar a broca do kit convencional, através da cirurgia guiada. Tá? Você vai fazer dessa forma. Bom, é uma limitação, mas, na verdade, é uma limitação por falta de conhecimento do profissional que está fazendo ou do profissional que está orientando. Tá? Isso, estou falando que a gente já passou por isso diversas vezes. E hoje os kits estão melhor nessa situação. Tá? Respondi a sua pergunta aí? Né? Acredito que sim, né? Isso vai ser muito comum. Dentes posteriores, primeiro molar, segundo molar, então, camarada, se você não tiver broca curta, na verdade, não é broca curta, tá? É broca convencional com marcação de broca curta. Tá bom? Broca de guiada curta é o mesmo tamanho da broca convencional. Por isso que a gente utilizava a broca do kit convencional em guiada. Porque offset, apesar de ser uma medida de referência, é uma medida que não é fixa, é uma medida flutuante, você pode marcar em qualquer lugar. Tá? Vou dar só um exemplo aqui só de uma chave, aqui, vendo? Vocês entenderem? Foi até um aluno que fez, eu orientei e ele fez. Por exemplo, essa primeira chave aqui, essa primeira aqui, essa aqui, é a chave do kit de guiada. Essa aqui. Bom, essa mais larga. essas outras duas chaves é catraca convencional e chave convencional. Essa marcação azul que ele fez aqui, ele criou um offset nessas chaves. Por que ele criou um offset nessas chaves? Porque uma das grandes dificuldades, isso não é limitação, dificuldade, às vezes, a chave, o montador, trava no implante e fica dificuldade de sair. Então, ele usa o montador mais estreito para trabalhar a instalação do implante, sem ter nenhum risco, uma chance de travar essa chave no implante. Tá? Então, offset é uma medida flutuante, variável. Você pode mudar a qualquer hora. Tá? Você pode ali criar umas ferramentas. Por exemplo, a gente faz expansão óssea, elevação de C maxilar Summers, guiado, e não tem ferramenta para isso. Então, a gente cria ferramentas com offset para fazer essa expansão óssea. Tá bom? Mas brocas curtas é assim mesmo. Beleza? Dá para trabalhar, quer dizer, com brocas curtas. Deixa eu voltar aqui a nossa aula.